Olá pessoas de Bom Dia Redoxes, eu sou a Nicole e sejam bem-vindos ao meu canal para mais um episódio dos 111 jogos da década para jogar antes de morrer. Este episódio vai ser sobre o ano de 2013. No episódio anterior sobre 2012, esqueci de mencionar que a Wii U foi uma consola introduzida nesse ano, aliás eu não me esqueci de mencionar, ficou cortado na edição, mas eu adicionei depois um comentário à parte para dar conta dessa nota. Mas deste ano de 2013 foram lançadas duas consolas novas, a PS4 e a Xbox One, tendo assim início à oitava geração de consolas. E vamos lá aqui abordar quais é que foram os jogos que marcaram este ano de 2013. A primeira emoção rosa de que eu vou falar é o Tearaway, um jogo que foi lançado para a PS Vita e que é muito interessante porque quebra a quarta parede. O jogo utilizou os touchscreens da consola, tanto o traseiro como o da frente e nós interagimos basicamente com os bonequinhos. O nosso dedo pode furar como se fosse um papel, literalmente aquilo é tudo estilo origami, é todo o ambiente do jogo. E nós furamos o papel com o dedo e andamos lá literalmente a ver uma cópia do nosso dedo, vemos também a nossa cara lá em algumas situações com a câmera, ou seja, quebra muito a quarta parede. E é um platformer de aventura, a ação é muito engraçado. É um jogo que eu ainda não terminei curiosamente, mas vai lá para o meio, estou lá para o meio do jogo mais ou menos. O Soul Sacrifice, um jogo lançado para a PS Vita, que é um action RPG, um jogo que tem uma perspectiva na terceira pessoa e o ponto central deste jogo é que nós podemos sacrificar partes do corpo para ter armas e ataques poderosos. Os sacrifícios são limitados, não é algo infinito e para relembrar isso, cada sacrifício deixa marcas no nosso corpo permanentes. Do jogo, claro. O Donkey Kong Returns 3D é a versão de 3DS do Donkey Kong Returns, que foi lançado para a Nintendo Wii. Este Donkey Kong pega aqui no estilo clássico de 2D side-scroller, mas com os gráficos 3D, o que dá ali um toque muito especial, assim para assim dizer. É, está muito bom. O Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate, que foi lançado inicialmente para a Nintendo 3DS, é uma sequela direta do reboot da saga Castlevania, o Castlevania Lords of Shadow. Neste caso, é um 2D side-scroller em vez de um jogo na terceira pessoa, como é o caso do Castlevania Lords of Shadow mesmo. Tem uma gameplay algo semelhante ao Castlevania Symphony of the Night, o que é curioso. Luigi's Mansion 2, o Luigi's Mansion Dark Moon, que é como é chamado em alguns países, foi lançado para 3DS e é uma sequela direta aqui do Luigi's Mansion The Gamecube. Então, aqui voltamos a controlar Luigi para andar pela mansão assombrada a caçar fantasmas com o seu aspirador de lanterna, o que é awesome, é super divertido o jogo. O Killzone Mercenary, aqui um exclusivo da PS Vita. É um jogo que acontece entre o Killzone 2 e o Killzone 3, é uma espécie de spin-off, onde nós somos um mercenário que luta em conjunto tanto com as forças da ISA como dos Hell Guest. Uma grande novidade na série. Continua ali com o nosso espírito de FPS, temos a utilização do touchscreen imenso para algumas das mecânicas do jogo. E curiosamente, eu até fiz um vídeo sobre a PS Vita Online e é dos jogos que mantém ali a atividade online bastante, bastante viva. Porque é interessante um jogo que já saiu há tanto tempo, de uma consola que já está descontinuada e continuar assim como a base dos jogadores ali a jogar online. O Killzone Shadowful foi um dos títulos de lançamento da PS4 aqui em 2013. O jogo decorre 30 anos após os acontecimentos do Killzone 3. Foi um dos jogos que o pessoal menos gostou da franquia Killzone porque dá ali uma reviravolta completa no estilo da gameplay, no estilo dos visuais, temos ali uma coisa muito mais moderna, em termos de parece-se muito mais tecnológico, o aspecto do jogo. Logo as armas também vão pegar mais por esse... Logo as armas também vão ter umas características mais modernas, mas continuam com o seu core de FPS incrível da saga Killzone. O Sly Cooper Thieves in Time, um jogo que saiu em simultâneo para PS3 e PS Vita. Tal como os jogos da saga Sly Cooper, é um jogo de stealth, de ação stealth em plataformas, e é o quarto e até agora o último jogo lançado da franquia Sly Cooper. Ser stealth, ser sneaky, conseguir passar os obstáculos, percorrer os caminhos até ao final dos objetivos de cada missão, é isto. O Crysis 3 é o terceiro título da franquia, Crysis é uma franquia de jogos FPS e foi lançado para múltiplas plataformas. Nosso protagonista tem um nano-suit, basicamente, que nos dá assim um boostzinho, em coisas como ficar invisível e assim. E o jogo acontece numa cidade de Nova York, pós-apocalíptica, essencialmente. Batman Arkham Origins, lançado para múltiplas plataformas, é que o terceiro título da saga Batman Arkham, a seguir a Batman Arkham Asylum e Arkham City, e continua a ser um jogo na terceira pessoa, ali com elementos de stealth e também de combate. Continua a ser um jogo versátil nesse aspecto, onde nós podemos misturar as duas coisas, ou escolher entre uma e outra em certas situações. Além de usarmos as nossas skills de detetive, os nossos gadgets ali para o combate e para o stealth, nós podemos também explorar um mundo aberto da cidade de Gotham. Call of Duty Ghosts, um jogo lançado para múltiplas plataformas, e é mais aqui um jogo da franquia Call of Duty, este foi dos que as pessoas menos gostaram. Houve muita confusão com este jogo, tanto que eu só arranjei quando o encontrei muito barato, porque eu adoro Call of Duty e só quis experimentar quando o encontrei muito barato. E nesse caso foi uma versão promo que consegui no Mr. Zombie, porque assim, toda a gente falava super mal do jogo, o meu vizinho tinha o jogo, e nós não gostávamos do jogo. Em geral, comparado com os outros Call of Duty's, neste caso Black Ops 1 e Black Ops 2, nós jogávamos mais, então ficou sempre um bocado lá do Ghost, porque preferíamos o Black Ops e o Black Ops 2, este aqui foi depois de uma fasquia muito alta que aqueles dois títulos deixaram. O DMC Devil May Cry é um reboot da saga Devil May Cry, aqui um hack and slash na terceira pessoa. Basicamente acontece num universo paralelo aqui da saga Devil May Cry. E nós somos aqui uma versão muito novinha de Dante, que caça demónios secretamente. É isso, Dead Space 2. O segundo jogo aqui da franquia Dead Space, uma franquia que é excelente no estilo de jogo que faz, que é terror. Survival horror de ficção científica no seu estado puro, onde nós temos que combater um outbreak de necromorphs, numa explicação espacial em Saturno, pois é. O Beyond Two Souls é um jogo interativo, ou seja, um jogo onde nós basicamente podemos interagir com os objetos, escolher frases, assim, do mesmo estilo de Detroit Become Human, que tem como estrela principal Elliot Page. Com isto tudo, o jogo acaba-se por tornar mais uma espécie de filme interativo ou história interativa do que propriamente um jogo, tanto que foi nomeado para várias premiações em festivais de filmes, o que é interessante e é curioso, tendo em conta que é um videojogo. Em décimo lugar, Splinter Cell Blacklist. O sétimo e mais recente jogo da franquia Splinter Cell foi lançado para multi-plataformas. Este jogo é uma sequela direta do Splinter Cell Conviction, que saiu apenas para consoles Xbox e PC. Como vocês sabem, eu amo os jogos Stealth, e este é mais um jogo Stealth, portanto eu amo o jogo, porque é Stealth. Vocês estão percebendo, não é? Um jogo de ação e aventura Stealth. Quem é que não gosta de ação e aventura Stealth? Neste jogo, voltamos à pele do grande protagonista Sam Fisher para tentar travar o grupo de terroristas Engineers. Este jogo tentou manter aqui o Stealth agressivo do Conviction, ou seja, um Stealth onde tem muita mais ação incluída, mas tentou manter também as raízes tradicionais aqui do Stealth, da franquia Splinter Cell. Em 9º lugar, Pokémon X e Y. Os jogos que introduzem aqui a 6ª geração dos jogos Pokémon. O jogo decorre na região de Kalos e introduz-nos 72 novos Pokémons. Introduz-nos também as Mega Evoluções, o novo tipo de evoluções para os Pokémons. O jogo é um exclusivo da Nintendo 3DS. The Legend of Zelda A Link Between Worlds, um exclusivo da Nintendo 3DS, que ficou em 1º lugar ali no meu top de jogos da Nintendo 3DS, portanto vocês deviam espreitar. O jogo volta aqui a uma visão top-down ali com um Shibylink muito fofinho. E é aqui com o seu sucessor espiritual do The Legend of Zelda A Link to the Past, da SNESH. E continua aqui forte e firme com o seu estilo de ação-aventura, que é awesome. Recuperar a paz de Hyrule e resgatar a princesa Zelda das mãos de Yuga. É isso. 7º lugar Super Mario 3D World, lançado para o Wii U. O jogo é uma sequela direta do Super Mario 3D Land da Nintendo 3DS. Neste jogo nós seguimos Mario e os seus amigos para resgatarem as criaturas Sprixies de Bowser. A gameplay do jogo é muito semelhante à do Super Mario 3D Land, mas podemos ter até 4 jogadores a jogar ao mesmo tempo. Metal Gear Rising Revengeance, aqui um spin-off da franquia Metal Gear com o Raiden como protagonista. O jogo decorre 4 anos após o Metal Gear Solid 4D, daí o Raiden estar já com a forma de Cyborg. E ao contrário da restante franquia Metal Gear, o Rising não é um jogo de Stealth, mas sim um jogo de Hack and Slash. Raiden a cortar os inimigos ao meio, é a base de Camila e cenário ali, espada, 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 é a essência do jogo. O jogo tem aqui um feeling de Souls-like, que é uma tortura a certo ponto, porque se nós não tivermos até experiência suficiente, ou seja, se nós evitarmos inimigos, nós chegamos a certo espaço e não os conseguimos derrotar. E é uma tortura. É uma tortura, mal. Curiosamente, ainda usá-lhe a Cardboard Box, não sei se é assim por piada, se é magia que temos a Cardboard Box no jogo. Em 5º lugar temos o God of War Ascension. Este jogo é o 7º jogo da franquia, e é basicamente uma percoela aos antecessores. O jogo mantém toda a essência do resto da franquia, e voltamos a ser craptos, como em todos os jogos da franquia. Este jogo, curiosamente, introduz elementos de Puzzle-lite Platforms, e ainda tem um modo online, que é uma novidade também na franquia. Este jogo foi um exclusivo da PS3. Em 4º lugar, o Bioshock Infinite, que é o 3º jogo da franquia Bioshock. Este só continua a ser o FPS aqui, da franquia Bioshock, mas a sua história não está diretamente ligada aos seus dois antecessores. O estilo de gameplay e a temática do jogo continua a mesma, essencialmente, muito semelhante. O jogo decorre em 1912, numa colombia ficcional, assim com elementos de Cyberpunk. Em 3º lugar, Tomb Raider. Este aqui é o reboot da franquia Tomb Raider. Temos uma Lara Croft mais jovem, com um completo sistema de combate diferente, e também toda a estrutura do jogo. Básicamente, aqui nós temos uma espécie de quase Uncharted, por assim dizer. Temos também que arranjar resources para progredir nas armas, por exemplo. Apletar puzzles, temos aqui os elementos de escaladas e etc., como no Uncharted. E claro que temos sempre as tombs, para explorar, que é o clássico aqui do Tomb Raider. Mas é um grande turn point aqui, da franquia Tomb Raider. Segundo lugar, GTA V. Pois é, pessoal. O GTA V foi lançado em 2013, e ainda em 2021, é o que continua, e não se é mais nenhum GTA. Ora pá. O jogo é provavelmente dos mais vendidos da franquia GTA, a seguir a prova de San Andreas. E sim, o seu modo de história é muito bom, introduz muitas mecânicas de gameplay novas. Por exemplo, temos três protagonistas, em vez de apenas um, três personagens jogáveis, podemos alternar. A história vai dividindo entre os três. É bastante interessante, mas aquilo que se tornou o mesmo forte aqui com o GTA V, eu tenho quase certeza que foi o online, o GTA Online. Porque é isso que basicamente continua a manter vivo aqui o GTA Online, que nós podemos fazer heists, screams, etc., para podermos ganhar dinheiro, e comprarmos os nossos carrinhos, as casas, armas novas, e temos as heists também, e o GTA Online no PC, e nas Playstation 4 e as Xbox One. Continuam extremamente atuais, estão sempre com conteúdo novo, sempre cheios de atualizações, o que é awesome. Primeiro e em segundo lugar, The Last of Us. A franquia The Last of Us não está em segundo lugar, está empatada em primeiro lugar com o Metal Gear, nas minhas franquias favoritas. Nós basicamente estamos aqui num mundo pós-apocalíptico, onde a maior parte da população foi contaminada pelo Cordyceps, que é um fungo, que altera aqui a cabecinha das pessoas, e... e há. O jogo tem uma história muito potente, nós controlamos Joel, que foi encarregue de levar Ellie, que é a suposta cura, uma possibilidade de cura para a doença, ficou encarregue de a transportar até aos Pibilamos, as Far Flies. O jogo dá muitas voltas, isso é verdade, e tem uma história do caraças, mas a gameplay também é excelente, e temos aqui, podemos fazer aqui uma gameplay mais agressiva, mas tendo em conta que nós temos que papar balas e etc., uma mecânica mais stealth acaba por ser melhor. Mesmo que seja assim, uma chaotic stealth, onde nós matamos tudo, que é o que eu costumo fazer nos The Last of Us, porque volta e meia, nós tramamos-nos, deixarmos um clicker, ou um infectado normal, vivo, porque eles vão dar uma voltinha, ou vão-te ouvir, e vão atrás de ti, e já estás. Este não só é o jogo do ano de 2013, como é um dos melhores jogos de sempre. Portanto, é isso. E bom pessoal, foi este o episódio dos 11 jogos da década para os grandes de morrer, do ano de 2013. Se vocês gostaram, já sabem, deixem o vosso like, comentem, subscrevam ao canal, e ativem o sininho das notificações. Até o próximo vídeo pessoal, até o próximo vídeo, e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho